E olha, foi sufoco, gols 44 minutos do segundo tempo e o Santa Cruz conseguiu passar pelo Petrolina ontem no Arruda. Mas alguns torcedores não deram a mínima aí pra esse resultado, a gente explica, viu? É que eles estavam mais interessados na escalação do time. Tiago Medeiros, conta pra gente. Bairro de Água Fria, no Recife, um reduto tricolor. E se tem Santa Cruz em campo, os moradores da casa de número 84, da rua Abelardo Rosa, seguem a rotina. É um tal de desce-ladeira, cinco minutos de caminhada, dois taques pra caber esse povo todo. O destino é o mesmo dos outros dias, mas este domingo é especial para a família Paiva. Afinal, não é todo dia que se vê o filho vestindo a camisa do time de coração. O filhão de seu Salatiel Sales e dona Conceição já tá valendo até prêmio. Dois reais é rico, dois reais, três é cinco, concorre a camisa até de Ninho. Ninho, cria da base tricolor, cotado para começar de frente contra o Petrolina, pela primeira vez no Arruda. Um orgulho para a irmã Camila, a sobrinha Camila, a outra irmã Cintia, a mulher Priscila, o filho Saulo e os pais Conceição e Sales. Seu Sales é garçom e tricolor de berço. Já perdeu as contas das vezes que veio o Arruda torcer pelo Santinha. Restava aguardar a confirmação do time. E ela veio. Seu Sales, saiu a escalação. O homem tá no banco. Muda alguma coisa? Pra mim não muda não. O importante é que ele tá no banco e com certeza um dia vê ele jogar aqui nesse estado maravilhoso. Além de ver o filho no banco, seu Sales e outros 13 mil tricolores, viram o primeiro tempo onde o Santa Cruz deu uma aula de como não fazer gol. Caça-Rato, logo a um minuto, perdeu o dedo. Seu Sales achou bacana, mas aí o Caça-Rato deu essa furada tenebrosa. O Thiago Costa bateu para a grande defesa de Diego e o lado torcedor falou mais alto. Se não bastasse o futebol do time, ainda teve de apartar a briga dos netos. Calma, galerinha! Até Denis Marques não estava de bem com a bola. Mandou pra fora de cabeça. Mandou bem com os pés, mas Diego estava lá. Fim de primeira etapa, 0x0 e comentário nada imparcial de um pai tricolor. Tá faltando um lateral pela direita ali, Nininho. Pra ter mais agilidade, cruzar mais essa bola na área pra Denis Marques. Mas Nininho voltou na reserva e o Petrolina assustando com o turninho. Aí veio o sonhado chamado. Dupla substituição no diminutivo. Renatinho e Nininho no Santa Cruz. Camisa 13 aos 13 minutos para a festa da família Paiva. E os dois colocaram fogo no jogo. Nininho pediu pênalti de Sidney, mas o juizão mandou seguir. Renatinho bateu rasteiro, Diego salvou. Depois, Nininho cobrou falta, Diego afastou mal e Renatinho mandou por cima. O Petrolina catimava, exagerava na cera. Aí o jogo parecia caminhar pro 0x0. A torcida não parecia nada satisfeita. Mas aos 44 minutos... Nininho cobrou falta na área e César desviou pras redes. Golzinho que trouxe a paz. No segundo lugar, ao Santa Cruz. Esse gol aí vai pra minha esposa e pra todos os meus filhos. E agradecer ao Nininho pelo cruzamento também. Nininho, o orgulho dos pais. Filho agradecido. Eu quero dedicar tudo que eu tô fazendo a ele, que eu amo muito ele. E ao meu filho, à minha esposa e à minha mãe. Isso é muito emocionante. Eu vou pro senhor, pai. Te amo. A emoção em campo se estendeu para fora dele. A felicidade dele é essa e a minha é essa também. Uma volta pra casa inesquecível. Em um sonho que se tornou possível. O domingo perfeito da família Paiva. E aí E aí E aí E aí E aí